Finalmente estamos aqui no último estágio da nossa série, que é o Tribal. Lembrando que a gente não vai dar continuação além do Tribal. Então, esse aqui provavelmente é o último episódio. Olha só aqui, a gente já tem alguns bichinhos para fazer. Vamos lá. Vamos lá botar o ovinho aqui. O engraçado é que dessa vez é a casa que bota ovo. Beleza, então. O que a gente precisa agora? Vamos começar caçando. Vamos caçar aqueles ali. Aí depois a gente pode, de repente, até domesticar alguns deles para colocarem ovos para a gente depois. Vamos lá, vamos atacar esse aqui mesmo. Vai, isso. Ataca, bora. Vamos atacar. A gente até pode fazer mais dois ali do lado. Vocês estão vendo? A gente pode fazer mais dois. Só vou precisar de comida antes. Vamos se alimentar aqui. Isso, peguem. Boa. Isso aí, galerinha. Vamos indo. A nossa mesa aqui está meio vazia. Então a gente precisa de alimento. Isso é uma vergonha. Olha só, isso aqui cresceu já. Caraca. Rapidez. Vai lá e ajuda a tua galera lá, pequeno. Vai lá, não pode ficar de moleza aí. Ih, rapaz, já acabaram tudo ali. Beleza, eu vou chamar de novo aqui o pessoal. Vamos lá, só deixar eles colocarem a comida. Ih, rapaz. O que é isso? Opa. Chegou uma outra tribo aqui. Eita. Ah, eu estou dançando felizes. Ô, louco, velho. Será que de repente a gente pode tentar uma amizade? Eu sei que a gente foi bem agressivo no começo, mas agora a gente pode ser mais de boa. Atacar esse aqui agora. Bora. Vai, vai, vai. Bate, 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 bate. Aí, ó. Perfeito. E aí, assim, a gente pode até de repente construir algumas armas que a gente vai precisar para caçar. Isso aí vai facilitar muito para a gente. Sério. Vamos lá, espera aí. Mais um pouco aqui. Tá, o pessoal está pegando ali. Enquanto isso, eu vou dar uma olhada nessa tribo. Está mais ou menos por aqui, ó. Nossa, elas estão muito perto da gente. Muito perto mesmo. E são vários ainda por cima. A gente está bem aqui, ó. Caraca, é só alguns passos para alcançar a gente. O que é isso, velho? Ô, o cara aqui, ó. Opa, e aí? Vamos chegar na bradeiragem nele aqui, ó. E aí, cara, beleza? O que você quer? Ô, espera aí. O que é isso? O cara está roubando da gente? Ah, não. Ele só passou aqui. Beleza. Cara, que eu achei que o cara estava roubando, na moral. Opa, a gente tem uma criatura agora. Olha só. Isso aí. Traz ela para cá. Vai ver que eu estou meio por fora de salvamento. É, ela está vindo, ó. Ê, beleza. Conseguimos domesticar aqui uma criaturinha. Olha que bom. Ele está conversando ali com a vaca. O cara está conversando, velho, com essa vaca mutante. Você? Você é o Pelé? Não. Beleza, então. A gente já tem aqui a vaquinha. Depois eu pego mais. Não tem problema. Agora a gente vai utilizar essa galera aqui, ó. Para atacar e conseguir mais alimento. Tá, não vou extinguir essa raça aqui, coitado. Vamos atacar outra coisa. Deixa eu ver. Tem os Demogorgon mutante ali. Estão meio bravos com a gente. Então vai ser vocês mesmo. Já que estão bravos aí. Vamos atacar os Demogorgon aqui. Caraca, que bicho, velho. Isso aqui é um mutante monstruoso. Não é nenhum Demogorgon. Olha isso. Isso passou de todos os limites. Já está tomando tapa aqui. A gente vai no soco. Não precisa de arma. Vai no soco mesmo. Aí, caiu. Beleza. Vamos atacar esses aqui também. Aqui, ó. Esse aqui a gente pode exterminar. Já que eles estão bravos com a gente. Então vai rolar esse termine. Isso é eu correndo, velho. Eita, volta aqui, volta aqui. Corre! Deixa os caras. A gente acabou expulsando eles. Tá, vamos esperar eles voltarem. Daí a gente ataca de novo. A gente já tem bastante comida, eu acho, agora. Volta aí, pequeno. Vai pra lá. Isso aí. Tá, eu posso fazer mais um? Precisa de 10 de comida. A gente tem 6. Pronto, agora a gente pode fazer mais um. Aí, ó. Já estamos agora 100% de tribo. Tá de... O que o cara tá fazendo? Tá indo pescar? Nossa, se o cara estivesse indo atacar a nossa vaca mutante, ia ficar bolado. Deixa eu conversar com ele. Não, não, não. Quase fui atacar o cara. Coitinho. É que tá no sangue, galera. Tá no sangue. Tá no sangue. Vou mandar amizade pra ele aqui, ó. E aí, beleza? Como é que tá? Ih, o cara não gostou, velho. O cara não gostou. Ah, não gostou? Então toma isso aqui. Toma isso. Não gostou? Eu tava tentando ser amigo. E vocês fazem isso? Ah, toma essa. Toma na cara aí, ó. Ah, não. Essa também, né, galera? Pô. Cheguei aqui na brotherage. Na amizade. E o cara dizendo que eu precisava de coisas pra conquistar ele. O que é isso? Se não quer ir por bem, vai por mal, então. Eu quero guerra. Aí, ó. Toma essa. Beleza, deitamos um já. Agora a gente vai tomar aquela tribo pra gente. No final das contas, a gente quer guerra, galera. A gente quer guerra. A gente nasceu pra isso. Vocês viram, velho? A gente nasceu pra guerra. Claro que eu não aconselho isso. Tem que ser sempre de boa. Maluca, tá viajando, né? De arma aqui a gente precisa de 25. Então a gente vai ter que caçar. Vamos lá, vamos caçar. Precisamos de alimento. Bora. Vamos ver aqui, ó. Os demo agora não voltaram. Vamos atacar eles. Chegaram aí pra cima. Ó, 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 ó. Ó, ó. Os caras aqui de novo. Ih, o cara tá bolado ali, ó. Vamos atacar. Atacando tudo. Bora pra cima. Aí, um já deitou. Vamos atacar esse aqui agora. Aí, ó. Outro deitou. Beleza, perfeito. Vocês vão pegar comida aí, ó. Pronto. Agora sim. Tem bastante comida pra gente. Mas eu acho que a gente vai ter que atacar mais uma vez. Porque a gente tá com pouco. Olha só, a gente tá com 12 só. Claro que vai crescer agora porque a gente conseguiu mais três criaturas, mas... Não vai ser o suficiente, eu acho. Vamos ver. Não, de repente... É. É que, tipo, a gente vai precisar comer daqui a pouco também. Então, talvez não seja o suficiente mesmo. Ó, vou botar todo mundo pra se alimentar agora. Chega de trabalho. Vamos comer. Vamos no rango aí. Fazem filhinha. Ó o pessoal fazendo filhinha aqui, ó. Olha que lindo. Isso aí. Comem. Se alimentem. Tem 42. Ah, eu acho que agora vai dar fazer mesmo. Eu achei que não ia dar, mas... No final das contas, dá. Vamos puxar aqui, ó. E... Aê! Agora temos... Armas! Olha só! Todo mundo aí que tá alimentado... Pegue nas armas. Vamos para a guerra daqui a pouco. Todo mundo está armado agora. Vamos conquistar horizontes. Novos locais. Vamos lá. Vamos para a guerra. Vamos atacar aqui o chefe deles. Bora. A nossa tribo tá chegando com tudo lá no fundo, ó. Vamos atacar. Bora. Partiu. Vamos pra cima. Atacar. Aê! Vamos lutar. Lutem. Lutem. Eu vou atacar umas granadas aqui. Vamos. Toma essa. É! Uh-huh. Aê! Caraca! Muito bom. Isso aí. Lutem. Vamos lutar. Vamos lá. Bora. Pessoal, aqui tá sinistro, ó. Estão recuando. Estão recuando. Ah, não vou recuar, não. Não no meu território. Não deixem eles fugirem. Bora pra cima. A gente pode até roubar, de repente, ali. Bora, bora, bora. Estou atacando nosso chefe. Não deixem, chefe. Lute também. Vai pra cima. Caraca. Tá mó loucura aqui, velho. Tá mó loucura. Aí, o cara se assustou aí, ó. Já era. Ah, já era pra ti, amigo. Roda punk em ti agora. Ih, ele tá tentando defender a casinha dele, mas não vai ser o suficiente. Vamos destruir. Aí, ó. Agora não sobrou ninguém. Bora quebrar tudo. Vamos quebrar tudo. Aí, destruímos. O cara saiu do fogo. Que isso? Aí, ó. Conseguimos alguns equipamentos. Muito bom. E... Aí, mais uma vitória. Mais uma vitória, né? Na verdade, é a primeira vitória que a gente teve. As outras eram contra as criaturas mesmo. Ó, o pessoal tá pegando e levando. É muito bom. Será que ele vai conseguir? Tomara que sim. O que é isso, cara? É um cachorro... Sei lá. Ah, eu acho que ele conseguiu. Ele conseguiu. Muito bom. Aí, ó. Respeita. Pessoal aqui apotei... Ô, tá vindo um bicho roubar aqui, ó. É, é, é. Sai daqui, rapá. Sai daqui. Sai. Sai pra lá. O cara veio roubar, velho. Na cara dura ainda. O bom é que agora a gente tem comida, né? Aí, ó. Muito bom. Tá, vou deixar esse aqui, aqui. Aí, eu vou tentar fazer um negócio. Eu vou tentar pegar alguns deles pra tentar atacar aqui algumas outras criaturas. O que a gente tá precisando é alimento agora. E tem... Aliás, tem alimento aqui, ó. Tem ovos ali. Olha só. Vamos pegar ovos lá, galera. O que tem ali, ó. Podem ir. Tá cheio, aliás. O aluno tá se alimentando aqui, beleza. Cara, pior que tá cheio mesmo. Acabou agora. Eu assisti bastante, até. Mais ou menos. Tá, vamos utilizar... Deixa eu ver esse aqui. Você também vem comigo. Vocês três aí. Vamos lá. Deixa eu ver. Atacar os devoguards. Vamos pra lá, vocês três. Aí, muito bom. Peraí. Tem uma vila aqui embaixo. Eu não tinha visto. O que é isso? Opa, tem uma vila aqui, ó. E essa aqui é furiosa com a gente. Ih, rapaz. Tem uma outra vila aqui embaixo também. Essa aqui também é furiosa. O que é que não tá furioso, né, com a gente? E aqui tem uma outra. Que também tá furiosa. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Tô tomando ataque? Tem quem? Tem quem? Ih, rapaz. Tá chegando aqui uma galera. Cuidado aí, galera. Vamos precisar combater eles aqui. Nossa, se preparem. Ih, rapaz. Eu só tenho cinco aqui pra defender. Cadê o... O cara da tribo tá aqui. Ó, estão se aproximando. Bora, bora, bora pra cima. Vamos pra cima. Vamos lutar, vamos lutar. Bora, 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 bora. Ih, rapaz. Eles são fortes. Ah, eles passaram por nós. Olha só. Tão de costas, velho, pra batalha. Que burro. É que a gente pegou eles imprevenidos, né? Claro. Vamos atacar isso aqui. Pra cima. Isso aí. Dá ataque giratório. Ataque giratório. Ataque giratório. Ó, o pessoal é bom aqui, ó. Ah, eu posso aproveitar também. Fazer uma coisinha aqui. Eu posso aproveitar e atacar eles. Eles vão estar com vários a menos. Esse rosinha já era agora. Vão tomar. Ninguém mandou atacar a gente. Aí, ó. Eles vão deitar agora. Hehe. Tu vai lá, ó. E pega a arma que a gente vai precisar. Tu também aí cresceu agora que eu vi. Vai lá e pega a arma. Doze segundos depois. Aí, ó. O Xamã tá indo. Beleza. Tá chegando a galera. Hehe. Isso aí. Ataquem ele. Boa. Tá, o Xamã ali tá indo. Beleza. Tá indo atacar. Vou deixar um atacando aqui o... A capital deles, no caso. Beleza. Enquanto isso, temos alguns aqui, ó. Que tão bem de boa. Tão só guardando. É que a gente precisa deixar alguns aqui justamente porque a gente pode sofrer algum ataque. Então a gente já tá preparado, pelo menos. Vamos ver como é que tá lá embaixo. Será que a batalha já acabou? Vamos ver. Aparentemente não. Tá nascendo um monte aqui, na verdade. Vamos atacar esses pequenos. Não vamos deixar eles crescerem. Ataca tudo. Isso aí. Vou atacar esse aqui que já tá grande, velho. Ataque esse outro aqui também. Bora, 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 bora. Vamos lá. Vamos atacar. Tá nascendo uma galera de bebê, velho. Que que é isso? Ataque dos bebê, velho. Eles tão ficando grandes muito rápido. Olha isso. Ah, não. Toma isso aqui então. Ó. Toma. Aê. Caraca, deve ter tirado vários danos dele. Ih, a gente tá perdendo muitos, ó. Tão perdendo demais. Tá, vamos recuar. Recuar. Recuar que a gente... Que deu ruim. Recuar que deu ruim. Vamos voltar. Nossa, o nosso ataque foi completamente trucidado. Horrível, galera. Horrível. Vergonha. Tá, vamos ter que caçar mais comida. Bora pegar mais comida. Vamos lá pra cima. Vocês três aí, vão também lá. Aí, ó. Tô indo pra lá agora. Muito bom. Vamos atacar? Então, tô atacando ali. Beleza. O que é aquilo, velho? O tamanho daquele bicho? Tá. Agora tá com esses aqui. Vai, vai. Pega, 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 pega. Então, que a gente precisa se alimentar. Agora, vamos pegar mais comida. Tá chegando aí o pessoal. Isso aí. Vamos se alimentar. Olha só os rosalianos. Eles estão se prontificando aqui. Eu acho que vai rolar uma dancinha. E tá rolando mesmo, ó. Saca só a dancinha dos rosalianos. Nossa, o pessoal aqui é fera, velho. Na moral. Nem parece que saíram de uma guerra. Na verdade, a gente ainda tá em guerra. Muitas guerras. Aí, ó. Pronto. Finalizaram. E, bom. Eu acho que a gente já tá pronto pra uma próxima batalha. Vamos ver aqui quem que tá com menos. Esse aqui tá com 9,9. Esses aqui debaixo estão com 9,9 também. E aqui estão com 9,9. Caraca, os caras conseguiram se reerguer. Ô, louco, velho. Eles estão com lança, o que dificulta um pouquinho. Como é impressionante, cara. Eu tô pensando em atacar com todo mundo, mas... Eu tô com medo que, tipo... Na hora que eu vá atacar, eu acabe sendo atacado. Por outra tribo. São três aqui, ó. Como vocês podem ver. E eu ainda não fui atacado pelas outras. Então, provavelmente, daqui a pouquinho, pode rolar alguma coisa. O que é isso? O cara tá vindo roubar minha comida. Ô, 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 ô. O que é isso, cara? Ô, louco, velho. O cara veio aqui. Não tá nem aí, ó. Tá fugindo. O cara pegou minha comida e saiu correndo. O que é isso, velho? Vamos atacar. Ah, não. É guerra agora com esses verdinhos, velho. O cara saiu correndo, velho. Pra longe. Vamos lutar. Vamos atacar esse aqui, ó. Tá, beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos atacar. Na verdade, quem veio aqui foi... Ah, não. Foi o verde, não. Foi esse azul. Nossa, o cara pegou altas comidas nossas e fugiu. Ladrãozinho. O cara vem até aqui pra roubar na cara dura. Quero ver vocês roubarem isso aqui agora. Vamos lá no meio e atacar eles. É guerra agora. É guerra. E eles são ateadores de fogo ainda. Vai ser muito bom, porque daí eu posso atear fogo. Se eu conseguir atacar eles e vencer, aí a gente vai conseguir esse equipamento aqui de atear fogo. Vai ser até mais fácil pra gente. Tá, vamos atacar aqui então. Ninguém mandou vocês atacarem a gente. Agora vai ter guerra. Guerra. Atacar. Caraca, eles têm veneno ainda. Que é mais sinistro, velho. Vamos pra cima ali. Ataquem todos. Eu vou chegar mais no meio aqui, ó. Vou atacar bombardeio. Toma, 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 toma. Aí, ó. Aí, vamos atacar. Tão pontos agora. Bora lutar, bora lutar. Ih, a gente já perdeu um. Mas eu acho que a gente consegue. Enquanto isso, enquanto a batalha tá rolando lá, vamos já construir aqui alguns bichinhos, né? Eu tô vendo o que a gente precisa. A gente já tá perdendo membros ali. Deixa eu ver. O pessoal venceu? Não, a guerra ainda tá rolando. Vamos dar um giro aqui. Pegar esse aqui e girar. 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 Opa! Aí, ó. Conseguimos. Bora, bora. Vamos destruir. Vamos destruir aqui. Isso aí. Vai pra cima deles. Muito bom, galera. Muito bom. Pronto. Conseguimos aqui derrotá-lo. E já vamos ganhar mais uma estátua aqui, ó. Pronto. Perfeito. Agora a gente tem liberado aí pra nós. Então, opa, só. Eu vou pegar aqui, ó. Muito bom. Vou pegar de volta, né? A minha comida. Aí, ó. Toma. Ninguém mandou roubar a gente. Aí, mais uma destruir. Ih, rapaz. A gente tá sendo... Ah, não. Os verdes estão vindo. Os verdes estão chegando. Pessoal! Socorro aí! Peguem armas! Nossa, os verdes estão vindo. Só tem dois pra defender. É dois contra sei lá quantos. Cadê eles? Aqui, ó. Estão vindo furiosos. São um, dois, três, quatro, cinco. Beleza. São cinco. É o mesmo assim, né? Isso, cavalaria. Se prepara. Vamos botar as coisas... Peraí, peraí, peraí. Vamos lutar antes, na verdade, né? Óbvio. Aí. Toma essa! O pessoal mal... Peraí que tem um que eu acho que não tá com arma, não. Ou tá... Ah, não. Tá sim. Tá sim. Beleza. Aí, perfeito. Vamos lutar aqui, ó. Descer a cajadada. Ih, rapaz. Tô com pouca vida. Socorro! Não! Eu vou falecer! Quase faleci, velho. Quase. Ai, socorro! Ficou dentro de mim. Socorro! Socorro! Me proteja, clã! Me proteja! Que eu tô com pouca vida. Não, não! Tô com 12. Nossa, eu tô tonto. Aí, valeu, obrigado. Não! Perdemos o chefe. Ah, não. Vocês vão ser vingados agora. Até os bichos estão ajudando a gente, ó. Olha que legal. Aí, perfeito. Pronto. E agora? A gente tá sem chefe da tribo. Não, e agora o que a gente faz? Sei lá, né? A gente vai ter que ir... Ih, tá todo mundo desesperado. Ninguém sabe mais o que fazer. A gente perdeu o chefe da tribo. Mas, pelo menos, eles estão fracos agora, os verdinhos. Foi difícil. É que o chefe da tribo, ele tinha recém ido numa batalha. Tava com pouca vida. E foi de frente ainda. Mas vamos lembrar de você. O chefe da tribo já retornou. Vamos para a batalha agora. Vamos vingar o nosso chefe anterior. Por causa desses... Malditos verdes. Eles acabaram eliminando o nosso chefe aqui, ó. Então vamos se aproximar e atacar eles. Eu coloquei uma tocha também. Ou seja, na verdade, tem dois carinhas com tocha aqui. Mas eu coloquei a cabana da tocha. Agora a gente vai poder atear fogo mais facilmente. E destruir muito mais rápido a construção deles. Aí, ó. Deixa eu ver. Eles estão com nove já. Eita, nossa. Vai ser uma batalha difícil. Vai ser tensa. Mas estamos indo. Tomara que a gente consiga. Eu estou com foguinho já? É, falta pouquinho. Aí, eles estão dormindo, ó. Vamos chegar bem na manha. Bem por trás aqui, ó. Esses aqui vão atear fogo. E a gente vai para cima ali, ó. Já lutar. Isso aí. Vamos para cima. Eles se assustaram, ó. Se assustaram. Vamos tacar fogo. Toma aí. Toma aí. Ataca o chefe deles. Aí, ó. Um doitor já. Caiu ali. Tomou dano. Muito bom. Caraca, está uma loucura, velho. Está todo mundo correndo para tudo quanto é lado. Taca fogo aí. Taca fogo aí. Vamos atacar. Ó, o chefe já está ficando com pouca vida, ó. Vai cair o chefe. Beleza. O chefe caiu deles. Muito bom. Aí, ó. O mais difícil já era. Enquanto isso, está rolando uma batalha ali no outro lado. O cara está se atacando ali. Vamos girar. Gira tudo aí. Gira tudo. Vai ter a fogo. Vai ter a fogo. A gente está sendo atacado, velho. A gente está sendo atacado. Volta, 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 volta. Eu não acredito, velho. Desde quando, velho? Mas o nosso monstro ali está dando conta. Nossa, velho. A gente está sendo atacado. Eu nem vi. Eu vou deixar só o carinha botando fogo. Cadê o cara do fogo aqui? Não tem mais ninguém do fogo? Não. Eu vou deixar esse anão aqui, então, pequeno. Vai lá. Ataca lá enquanto isso. A gente vai retornar aqui. E tentar defender a nossa galera. Nossa, velho. Olha só. Quase que eles destruíram tudo. Ainda bem que eu vi. É verdade. Nosso carinha está atacando. Beleza. Eu acho que ele vai conseguir eliminar antes dos caras nascerem lá. Bora, bora para o outro lado. Será que essa vaca é muito forte? Ah, mas ela foi derrotada, infelizmente. Bora, 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 bora. Pega ele. Não deixa, não deixa. Aí, ó. Muito bom. É, agora a gente vai conseguir. Já vou mandar esses dois descerem lá para baixo. Para eles atacarem e destruírem logo esse verde aqui. Que eles podem voltar. Bora, 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 bora. Falta um pouquinho, falta um pouquinho. Ataca, ataca, ataca. Isso. Aí, ó. A gente vai conseguir. Aê. Muito bom. E os caras fugiram, foram embora. A gente conseguiu mais uma. E aê, ó. Toma essa. Bora recuperar aí. E beleza. Mas, bom, pessoal. Vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não seja inscrito. Espero que vocês tenham gostado dessas batalhas. No final, é assim mesmo. A gente vai derrotando aos poucos. Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa temporada com os carnívoros. Tá bom? Valeu a todos, então. Muito obrigado. Já conseguimos derrotar três tribos. Então, nada impede da gente conseguir derrotar as outras duas. Que é muito fácil, né? Beleza? Valeu. Até mais e tchau. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí